Boa noite, muito boa noite, graça e paz de Cristo Jesus sobre a sua preciosa vida. Estamos aqui na nossa rotina espiritual de oração, com a oração da noite, aleluia, a poderosa oração da noite de hoje, para abençoar sua vida. O Espírito Santo de Deus falou, meu coração, que eu estaria orando hoje por filhos e filhas aleluia, que são escolhidos do Senhor. A Bíblia nos revela que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui o Senhor tem te guardado, até aqui o Senhor tem te ajudado. E de glórias em glórias, de vitórias em vitórias, você está caminhando, está prosseguindo, está buscando ao Senhor, tem uma rotina espiritual de comunhão, de oração com o Pai. E Ele vem te fortalecendo, derramando sobre a tua vida graça. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Vocês são escolhidos do Senhor. O Pai te ama, tem um plano de redenção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Eu sei que tem gente que está passando por prova, por luta, por deserto, por vale. Vai passar. Você vai sair dessa situação. Você vai dar a volta por cima. Aleluia. Tempestade não dura para sempre. O Senhor é contigo. Você vai ver o sol da justiça brilhando em teu favor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vai ter restituição. Vai ter virada na tua vida. Você vai comemorar, vai se alegrar, porque o Senhor é contigo. Isso é certo. Deus disse para Moisés, e a palavra que o Espírito Santo de Deus manda eu declarar para a tua vida. Certamente eu estarei contigo. Então vai nessa tua fé. Prossiga. Continue acreditando. Continue caminhando. Continue marchando. Canaã está logo ali, a terra da promessa. Está logo ali do outro lado. Você vai desistir agora? Tanta luta, tanta peleja, tanta dificuldade. Você acha que agora é momento de parar? É momento de retroceder? Não é não, minha ovelha. Força, coragem, ânimo. O Senhor é contigo. Não fica prostada não, desanimada, angustiada, amargurada. Diga, o Senhor é a minha força e eu vou vencer. O Senhor está comigo e agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o inferno inteiro. Se levantarão para cair. Podem mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você jamais será atingido. Sabe por quê? Tu és a escolhida do Senhor. Escolhido do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Contra os ungidos do Senhor, o inimigo não pode tocar. Por isso que existem anjos do Senhor guardando a tua vida, te livrando de todo mal. Não deixando você tropeçar, vacilar, cair, escorregar. A mão do Senhor tem te sustentado. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso. Levanta a sua cabeça. Dá um sorriso para a vida. Sorria. Dá um glórias a Deus aonde você estiver. Já acorde de bem com a vida. Dizendo, Senhor, eu te amo. O Senhor é comigo. Deus te trouxe aqui para te entregar essa palavra de ânimo. De encorajamento. O Senhor está me usando como profeta na tua vida. Eu já vou orar por você. Nós vamos orar. Nós vamos ligar a nossa fé nessa oração da noite. Nessa rotina espiritual. Mas eu preciso te dizer isso. Força. O Senhor é contigo. Você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus, continue orando. Continue acreditando. Tem uma luz dentro de você. A cada dia o Senhor vai te renovando. Entenda isso. Quanto mais você busca a Deus, mais a glória do Senhor se manifesta na sua vida. Quanto mais você busca a Deus em oração, mais o Senhor te renova espiritualmente falando. E isso reflete em todas as áreas da sua vida. A Bíblia nos revela em Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 29, que Moisés foi até o monte. Moisés foi até a presença do Senhor. E quando Deus falava com Moisés, e quando Deus falou com Moisés, e Moisés desceu daquele monte, saiu da presença de Deus, da presença do Senhor, você está na presença dele. A Bíblia diz que quando dois ou mais estivessem reunidos em nome de Jesus, Deus estaria no nosso meio. Você sabia que Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo? Pela fé. Nós estamos nessa corrente de oração. Você não está só. Nós estamos juntos aqui, unânimes, orando, buscando a face do Senhor. Aleluia. Te entregando divinas revelações da Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui diante dele, diante do Pai. Creia que o Senhor se faz presente. Porque você está orando, mas está orando em Espírito e em verdade. Você tem uma fé no Senhor. Aleluia. Creia que Deus é contigo e a cada dia que passa, você está ficando mais forte. Porque tem gente que pensa, a cada dia que passa, parece que os problemas estão se agravando. Parece que os problemas estão aumentando. Não estão, não. É o inimigo fazendo resistência. Sabe por quê? Ele sabe que a glória do Senhor está contigo e o milagre vai chegar. Ele sabe que o seu milagre já está muito próximo. Você está já a alguns passos de receber as dádivas dos altos céus porque você está orando. Então o levante dele aumenta. Sabe para quê? Para você desistir, para você desanimar. Para você não continuar nessa pegada, nessa força. E é agora que você não pode desistir, não. Continue, não retroceda, não olhe para trás. Por isso que parece que quanto mais você se achega a Deus, mais os problemas se levantam. Maiores são os problemas. É por isso, porque existe um mundo espiritual. Os levantes são maiores porque ele sabe que agora você não está só. Você não está só, meu irmão. Deus está contigo. Aleluia. E ele está te renovando. A luz de Deus na tua vida já testifica isso. Já testifica que Deus é contigo. No mundo espiritual, o inimigo quando olha para você, ele vê a glória do Senhor. Ele vê a luz de Deus. E sabe que não pode te tocar. Sabe que contra ti não vale encantamento. Está na palavra de Deus. Eu já sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Eu estou todo arrepiado. Ouça isso, minha ovelha. Contra a tua família, a tua casa, não vale encantamento. Pode lançar praga, pode ter olho grande, pode ter inveja. Não vale encantamento o poder das trevas sobre a tua casa, a tua família. Então, o que o inimigo tenta? Através de dardos, de setas espirituais na tua mente. Porque ele sabe, se descer para o coração, é um pulo. Então, por isso que você tem que estar blindada, protegida, em oração. Protegido, meu irmão. Orando a cada dia mais e mais, para que essa glória de Deus renove o seu espírito. Você esteja mais forte espiritualmente. Aleluia. Salte muralhas e pise na cabeça da serpente e dos escorpiões espirituais. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu tenho declarado isso. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus. Quanto mais você tem entendimento. Quanto mais você está na presença de Deus. Mais você começa a praticar a fé. Mais você começa a agir em fé. Mais você começa a obedecer a orientação do Pai. E quando você obedece o direcionamento do Senhor, a vitória é certa. A vitória é garantida. Porque você começa a abrir mão, a renunciar o pecado, o seu eu, os seus achismos. Você para de olhar para as circunstâncias e para os problemas e olhar para Deus. Você para de ter medo do mundo espiritual e das ações malignas contra a tua vida. Mas você sabe que Deus está contigo. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Que é Deus quem peleja as suas batalhas, as suas guerras. E a vitória é certa, é garantida. Se você estiver nele e ele contigo. Você vai vencer. Você vai vencer. Aleluia. É muito forte. E Moisés sempre quando subia, subia no monte e falava com Deus. E Deus entregava uma palavra para o seu servo. Quando ele descia, a glória de Deus era tão grande, era tão poderosa, que o rosto dele brilhava. O rosto dele refletia a glória de Deus com tamanha luz. Meu Deus do céu, é muito forte. Você consegue entender isso pela fé? Você consegue visualizar isso pela fé? Você está conversando com uma pessoa e de repente você vê o rosto dela brilhar. Aleluia. Tem brilho de Deus na tua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus. Maior é a intensidade dessa luz em você. Você brilha. A Bíblia fala que nós somos sal e luz para essa terra. Você é luz. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Aonde você chegar, a glória de Deus chega contigo. A luz de Deus chega com você. Essa treva tem que ir embora. Essa treva tem que sair da tua vida. Porque a luz de Deus está na tua vida. Oh, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quanto mais Moisés ouvia a palavra de Deus, mais o rosto dele brilhava. Só que, porém, tem um detalhe. O que acontecia? Todos visualizavam aquela luz no rosto de Moisés. E eles ficavam com medo. Eles temiam aquela situação. Porque o rosto de Moisés brilhava muito. Então, quando eles visualizavam, quando eles enxergavam aquela luz em Moisés, maravilha. Eles entenderam que foi a glória de Deus que Moisés desceu do monte. Moisés estava com Deus. Em oração, falando com o Pai. Aleluia. Só que Moisés vai colocar uma venda no seu rosto. Moisés vai colocar um lenço no seu rosto. Por quê? Porque aquela glória, aquela glória ia diminuindo. Aquele brilho, a intensidade daquele brilho ia diminuindo. Então, Moisés, Moisés, para que quando as pessoas olhassem para ele, não enxergasse que aquele brilho ia diminuindo na vida dele, ele começou a colocar um lenço no seu rosto. Um lençol no seu rosto. E quando ele voltava para a presença de Deus no monte novamente, ele arrancava aquele lenço e voltava para trazer a palavra para o povo. Depois que ele entregava a palavra para o povo, ele colocava o lenço novamente. Veja que preocupação boba. Está entendendo? Presta atenção. Porque isso é muito forte. O apóstolo Paulo tem uma visão que Moisés não teve naquele momento. Moisés era um homem de Deus? Sim ou não? Lógico que era. Moisés era um profeta de Deus? Sim ou não? Lógico que era. Meu Deus, veja os feitos extraordinários que Deus fez usando o seu servo Moisés. Lá no Egito, todas asquelas pragas, o mar se abriu, tantos milagres. Deus falava com Moisés praticamente face a face. Meu Deus do céu, é muito forte. Tamanha intimidade e comunhão que Moisés tinha com Deus. Que em um determinado momento, Moisés deu até um conselho pra Deus. Meu Pai Eterno, isso é muito forte. Leia a Bíblia que você vai ver o que eu estou falando. Um homem chamado, comparado, entre aspas, como uma figura de Cristo no Antigo Testamento, foi Moisés. Um profeta de Deus, nasceu com o propósito de valor. E agora ele está preocupado com o brilho da glória de Deus no seu rosto. Preocupado com o que as pessoas iam achar. Preocupado com o que as pessoas iam falar. Olha, o brilho está diminuindo. Olha, o brilho está apagando. Sabe por quê? Porque eram muitos levantes, muitas críticas, muita gente rebelde na congregação. Muita gente que falava, Moisés, será que Deus fala contigo mesmo? Moisés, por que Deus não fala com a gente? Muita gente murmurava, reclamava, duvidava. Por isso, muita gente ficou no deserto e não entrou na terra da promessa, em Canaã. Muitas vezes, aquelas pessoas colocavam Moisés à prova. Moisés ficava, muitas das vezes, tremendo na base, de nervoso. Por conta daquele povo duro, de coração. Mas Deus era com ele. Então, era uma espécie que ele queria provar que Deus era com ele. Mas veja a visão de Paulo lá na frente. Isso está lá em 2 Coríntios 3, 18. Veja que versículo poderoso. E Paulo diz assim, cheio do Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui pelo Espírito Santo? Que não precisamos encobrir os nossos rostos para querer tentar mostrar de que Deus é conosco ou não é. Porque a glória do Senhor, quando estamos nele, cada vez é maior na nossa vida. Nós somos renovados pelo Espírito Santo. Ouça com bastante atenção. É muito forte isso daí. Você não precisa dizer quem você é diante de Deus. Você não precisa tentar mostrar o que Deus tem feito na tua vida. Ou a intimidade e comunhão, seu particular, que você tem com Deus. Deus que está te vendo em oculto. Deus que conhece o teu coração, a tua vida. É Deus quem vai te honrar. A cada dia que você busca a Deus mais e mais, você está sendo renovado pelo Espírito Santo. Entenda, às vezes você vê isso em algum ministério, em alguma igreja. Não estou falando nada de ninguém. Mas todo dia é fogo, todo dia é fogo, todo dia é fogo. E não é assim no mundo espiritual. Sabe, todo dia é aquele agito, é aquele fervor para tentar mostrar que Deus está naquela situação. Só que Deus trabalha com a sua multiforme graça. E nem todo dia é assim. Então, você não precisa fazer algo para mostrar que é Deus que está na frente daquilo dali. Preocupado com o que vão achar, com o que vão dizer. Ah, o culto hoje foi assim? Então, Deus não estava presente não. Quem disse? Está entendendo? Lembra quando Deus foi falar com Elias? Deus veio na brisa suave. Só que Elias estava pensando que Deus ia vir no terremoto, ou no fogo, ou no vendaval. Está entendendo? E Deus veio na brisa suave. Deus tem a sua maneira de falar. Deus tem as suas maneiras de agir. E mediante isso daí, eu tenho um direcionamento espiritual para a tua vida. Pare de falar da tua vida para qualquer pessoa. Pare de falar dos seus problemas para pessoas que não vão te ajudar, para pessoas que não podem te ajudar, para pessoas que não podem te ajudar, para pessoas que não podem solucionar ou resolver o seu problema. O que adianta você ficar falando com a sua vizinha, com o seu ente querido, ou com uma pessoa que não pode resolver o seu problema? Não vai dar em nada, pelo contrário. Elas, a partir de hoje, vão começar a te julgar por causa desse problema, porque elas não sabem a intimidade que você tem com Deus. Elas não conhecem o teu coração. Elas não sabem qual é o teu objetivo verdadeiro e quais são os seus planos, sonhos e propósitos. Então, por causa de um problema, elas vão começar a te julgar. Então, comece a falar com pessoas certas, mas principalmente, fale com o teu Deus. Ore mais, jejue mais, busque mais a presença do Senhor, se santifique mais, renuncie o pecado, esteja na presença dele em corrente espiritual de oração, em rotina espiritual de oração, que a cada dia que você vai buscando mais e mais, você está ficando mais forte. Deus está te levantando mais. Você está sendo renovada, você está sendo renovado, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus. E quanto mais na presença do Senhor você estiver, mais o brilho da glória de Deus vai ser na tua vida. Está entendendo? Deus falava com Moisés, aquele brilho era intenso. E ele ficava ali com o povo, aquele brilho começava a diminuir. Hum, as pessoas estavam de olho em Moisés, Moisés colocava um lenço no seu rosto. Só que o brilho poderia diminuir visivelmente, mas ele tinha sido renovado pelo Espírito. É esse entendimento que você tem que ter. Hum, porque talvez você fez um feito extraordinário e as pessoas, olha, olha, Deus está nessa situação. Só que amanhã você não fez, não fique preocupado com o julgamento ou com o que vão falar, porque Deus continua contigo. Deus agiu naquele dia, talvez amanhã ele não vai agir, porque ele está trabalhando de outra forma, mas depois de amanhã ele vai agir com outra direção, de outra maneira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está pegando a revelação? Eu sei que é um pouco complexo, eu sei que é um pouco confuso, mas esse é o direcionamento espiritual para a tua vida. Para de ficar contando dos seus problemas, da sua vida, da sua intimidade para qualquer pessoa, fale para Deus. Pare de ficar preocupado o que estão achando, o que estão falando, o que estão levando de você. Se preocupe em estar na presença de Deus, se renovando a cada dia mais e mais. Intensamente saiba que Deus é Espírito e convém o homem falar com Deus em Espírito e em verdade, no conhecimento da palavra e no teu secreto, no teu particular, Deus está te vendo e Deus vai te honrar. É muito forte, não é? É muito profundo, não é? Já deixou o seu like? Já deu a sua curtida aí? Eu quero orar por você, te abençoando nessa oração da noite. Se você não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelhinho embaixo. Inscrever-se! Você vai clicar nele, vai aparecer um sininho do lado, você clica em todas, tá bom? Fica debaixo dessa benção, dessa cobertura espiritual. Será uma honra, um privilégio. Está todos os dias orando aqui por você. Coloque o seu despertador, se programa, porque tem oração às 5 horas da manhã com a oração do dia, às 6 horas com essa oração da noite e à meia-noite. Tem sido uma benção. Saiba que o Espírito Santo, dia após dia, tem renovo para te entregar. Ele vai te renovar. Ele vai mudar a tua vida pela fé, em nome de Jesus. Essa é a maior preocupação que você tem que ter. Estar na presença de Deus. Não fique preocupado com o que vão achar, o que vão falar, o que vão comentar. Se preocupe em estar nele, no Senhor Jesus, na sua palavra, no centro da tua vontade e do teu querer. Saiba que esse renovo está dentro de você e isso automaticamente vai refletir na tua vida, em todas as áreas da sua vida. E todos verão esse brilho da glória do Senhor na tua vida, através dos frutos. Aleluia. É muito forte. Deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te invocamos, nós te damos graça, nós te adoramos nessa oração da noite. Bendito seja o teu nome por essa comunhão, por cada vida aqui representada. Obrigado pela tua glória, pela tua luz, pela tua presença. Eu tenho um pedido especial para te fazer, ó Deus dos altos céus, no glorioso nome de Jesus. Renova o teu povo. Renova filhos e filhas nessa hora. Espírito Santo, toma a vida deles com o teu poder. Em nome de Jesus, tira essa preocupação, essa insegurança, Senhor. Em o nome de Jesus, e traz a confiança, a fé, a certeza, o renovo espiritual à tua luz, para que reflitam o brilho da tua glória por onde forem e passarem. Senhor, nós tomamos posse da tua palavra. E declaramos o favor dos altos céus sobre cada vida e família aqui representada. Toca com o teu poder. Abençoa-os nessa noite. Faz o milagre chegar. Faz a glória do Senhor tocar a cada um deles com o poder celestial, sobrenatural, mudando todas as coisas, transportando a vida deles para o reino do Filho do teu amor. Porque eles são sal, são luz e estão em ti. Sobre as suas vidas, sobre as suas casas e famílias, não vale encantamento e nem poder do maligno ou das trevas. Porque a luz chega agora. O poder de Deus se manifesta. E a restituição, a glória, o amor, a misericórdia, a cura, o poder, a transformação, a libertação, o favor dos altos céus se manifesta nessa oração. Porque eu determino a vitória do teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você já escreve aí. Eu tomo posse. Eu recebo. Graças a Deus. Compartilhe essa oração em todas as suas redes sociais, tá bom? Te aguardo para a oração da meia-noite e a oração do dia às 5 horas da manhã. Se Deus quiser, graça e paz. E aí E aí E aí Obrigado.